Boa tarde galera, sabadão hein, 19 é 20 hoje, nem lembro mais se é 19 ou se é 20, 19 de dezembro é 20, não sei, dezembro de 2020 Aí ô cambão, esse aqui vai pro auto-socorro Rubinho de São Carlos, interior de São Paulo, São Carlos Ele pediu pra mim fazer um pra ele e através aí eu já tô, né, eu tenho mais três desses pra fazer essa semana E tenho mais três desses pra fazer, pra entregar Ó galera, é o modelo do cambão que eu uso no guincho nosso aqui, tá, nos dois pesados nossos é o mesmo modelo de cambão Enfim, alguns eu acho, mas será que isso vai entrar no pino do 3 quartos, no Volkswagen? O Volkswagen tem uma chapinha lateral assim, bem na boca onde vai o cambão no para-choque ali, né O dos dois guincho pesados nossos aqui é igualzinho esse cambão, tá, esse cambão é igual, tá, mesmo a chapa, mesmo cano, mesmo... Não vou falar o palavrão aqui, fica feio, né PQP, vamos falar assim, vai, PQP pra muitos aí vai entender o que é Não vou falar o palavrão porque vai que crianças que assistam o vídeo Eu resolvi dar uma tiradinha aqui, ó Eu tirei aqui, né, pra ele entrar um pouquinho mais fácil no 3 quartos ali Mas também se você der muito L no 3 quartos também, amigão, aquela chapinha que vai dentro do cambão do 3 quartos, você quebra ela Não pode dar muito L, eu acredito que é só o 3 quartos que tem essa dificuldade aí do cambão da frente, o restante não tem, né Mas tá aí, ó, chapa grossa, tá, uma chapa bem grossa mesmo pra aguentar o baque, né Só lembrando, galera, cambão foi feito para arrastar, tá, não para empurrar Mas se é um cambão um pouco reforçado, ele pode ser que ele sirva pra empurrar também Porque eu empurro muito caminhão no cambão aqui, às vezes vai pôr caminhão em oficina Ô, você não põe um caminhão ali pra mim? Rapaz, aí é só no cambão, hein Vamos lá pôr o caminhão lá Às vezes algum caminhão carregado, alguma carreta carregada, alguma coisa Mas com muito cuidado, tá Eu aqui, na empresa nossa aqui, pra puxar num cambão, seja vazio ou seja carregado Eu só vou puxar no cambão se eu e o meu irmão for junto Um no guincho e outro no caminhão de trás Nós não puxamos caminhões no cambão com o motorista do próprio caminhão lá atrás Não porque nós desconfiamos dele, não Pra mim eu acredito que o seguinte, guincheiro pesado pra puxar caminhão no cambão O motorista que tá lá atrás, ele tem que tá sintonizado com o motorista do guincho Principalmente se o caminhão estiver carregado, tá, se for uma carreta, tá bom? Geralmente aqui é eu com o meu irmão que vai no cambão Se não tiver, amigão, você espera o que é que levanta Se tá muito carregado, não compensa levantar, vai tortar o chassi seu, sei lá Mas aí tá o cambão Muitos fazem o cambão giratório, né Com os que é que a ponta gira Eu nunca vi, não sei se é bom, se funciona não Mas isso aqui é o que eu fabrico pra galera A galera pede pra mim, eu faço E por que o puta que... Ui, eu já ia falar o nome de novo, caramba O PQP aqui Que esses tempos atrás aí é um guincheiro da rodovia aqui De pedágio, rodoviário De pedágio, guinche de rodovia Foi rebocar um caminhão aí Uma carreta, não lembro o que que era E ele pediu pro motorista do caminhão Engatar o cambão lá no para-choque do caminhão dele O motorista do caminhão Não sei se ele tava sem noção ou não Se ele não prestou atenção Sei lá o que aconteceu Não é que ele me coloca a mão aqui, rapaz Pra segurar o cambão E o guincheiro deu ré Não decepou os quatro dedos do motorista Que a rodovia não teve que indenizar o cara Então por isso que eu coloco esse PQP aqui, né Que assim o cara segura com a mão aqui E com a outra ele dá sinal Ou geralmente um parceiro do lado dando sinal Mas ó, não corre o risco, olha Ele pega com a mão aqui Não corre o risco de ninguém pôr a mão aqui Machucar a mão, entendeu Tem nas duas pontas lá Nas duas pontas Beleza, galera? E quem já sabe Se quiser Interessado no cambão Eu preciso saber o pino que você usa na traseira do seu guincho, tá? Que daí eu tenho que fazer o pino que tá na traseira do seu guincho Se for padrão à mesma medida que esse Sai dos dois à mesma medida Beleza, galera? Quem se interessar aí Dá um zap zap aí, falou? Abraço a todos os guincheiros desse Brasil aí Profissão nossa aí Eu amo o que eu faço, tá? Eu amo a minha profissão de guincho pesado De guincheiro E amo muito também dessas coisas que eu fabrico pra galera A galera pede pra mim fabricar e eu fabrico Quem quiser interesse de entrar no YouTube aí E ver mais coisas que eu fabrico, que eu faço É só entrar lá Abraço a todos Um beijo no coração Amo vocês Valeu!